Bolo Chiffon de Chocolate. Tem como característica a massa muito leve, tipo espuma. Além do sabor do chocolate, o sabor limão e laranja combina muito para este bolo. Bolo criado na Califórnia por Harry Baker. Para o bolo Chiffon de Chocolate vou utilizar açúcar refinado, 300 gramas, leite, 180 ml. Farinha de Trigo, 175 gramas. Óleo, 125 ml. Cacau em pó, 50 gramas. Fermento em pó químico, 10 gramas. Claras, 10 unidades. Gemas, 8 unidades. Cremor de Tártaro, 5 gramas. Aroma de Baunilha, 5 gramas. Sal, 3 gramas. Iniciando o preparo do bolo Chiffon de Chocolate, vou peneirar 250 gramas do açúcar refinado. Junto com a farinha de trigo. O fermento em pó, o sal e o cacau. Peneirar e reservar. Agora vou colocar em outra tigela o leite, o óleo, as gemas. O aroma de baunilha. Vou misturar e homogenizar com o fuê. Em seguida, adicionar a primeira mistura. Misturar, até homogenizar e reservar. Agora vou colocar na batedeira as claras, deixar bater até começar a espumar. Agora vou adicionar o cremor de tártaro. Deixar bater e adicionar o açúcar com a batedeira ligada. E bater até ficar pouco de picos firmes. Após obter o ponto de picos firmes, vou misturar as claras junto com a mistura. Adicionar aos poucos e misturar com o fuê, levemente, para não perder a estrutura. Tradicionalmente, o bolo chifon, o fundo da forma é removível. Como este tipo de forma é difícil de encontrar no Brasil, vou colocar no fundo um papel manteiga. Isto é necessário porque a forma não pode ser untada, como a massa é muito leve, se você untar, a massa vai abaixar. Então a forma tem que grudar na forma para não baixar. Depois do bolo retirado do forno, vamos deixar esfriar ele de ponta cabeça por uma hora. Agora, então com a forma recortada do tamanho certo, do fundo da forma, vou preencher com a massa. Adicionando acima da metade da forma. A massa fica bem leve e aerada e vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 50 minutos. Após assar o bolo, assim que saiu do forno, deixei ele virado para esfriar. Depois, com o auxílio de uma faca, vou passar na lateral, já que não untamos a forma. Então desta forma ajudará a desenformar o bolo. Depois, virar, retirar o papel manteiga. E finalizar, polvilhando com açúcar de confeiteiro. Está finalizado o bolo chifão de chocolate. Ficou de cubo de fumaí? Estudos. Slosinho está fruto. Estou dobrado! Estudos para vocês Revolução! Estudos! Estudos! Er Healthcare? Estudos! ,-Banuts!